Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgo tan, e hoje estou aqui com o Tiago Moreira e a Carol Simão para conversarmos sobre o capítulo 9 de Gênesis. Bom dia, agora é a vez de vocês falarem boa tarde, boa noite. Tá ficando batido, então oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e tá sendo um prazer e tá ficando redundante, mas é porque é sempre um prazer falar sobre a Palavra de Deus e com pessoas que se preparam e querem aprender junto é melhor ainda, né? Olá, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos novamente. Gente, hoje o capítulo vai ser bom porque tem churrasco hoje, Gênesis 9, então... Pois é... E tem churrasco no capítulo, então... E tinha acabado de secar o mar, né? Devia ter sal grosso pra caramba. Hoje a gente vai separar essa leitura em três partes. A gente vai do verso 1 até o verso 7, depois do 8 ao 17 e novamente do 18 ao 28. Gostaria de mais uma vez acreditar a nossa querida Mundo Cristão que emprestou a versão NVT, nova versão transformadora, pra que a gente use nesse projeto. Muito obrigado, beijos querida Mundo Cristão. Agora o Tiago Moreira tá todo felizão aí, porque ele tá com a Bíblia de Estudo da NVT. Aliás, se você não conhece, conheça, olha, um pitelzinho essa Bíblia aqui. Uma beleza de Bíblia de Estudo. A gente já comentou de algumas aqui, mas essa aqui também tem ajudado a gente bastante a se preparar pra essas gravações. Dito isso, acho que é a Carol que vai começar hoje, Carol? Sim, hoje sou eu que vou do versículo 1 ao versículo 7. Então, bora lá. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida. Pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se. Povoem a terra outra vez. Muitas coisas, muitas coisas, né? Só sete versos. É, sete versos, mas caramba, como tem coisa. Eu vou começar aqui falando, talvez, umas bobagens e aí vocês vão me corrigindo. Confiança, Carol? O que é isso? Pois é, gente. A gente vai criando. Eu tenho aí mais 65 livros pra criar essa confiança. A primeira coisa que a gente pode ver é que Deus manda Noé e sua família ser fértil e se multiplicar, né? Que foi exatamente o que ele tinha dito pra Adão e Eva, né? É interessante que ele fez aí um reboot da terra e deu a mesma ordem, né? Se multipliquem. Eu acho isso fantástico, né? Porque apesar de tudo, Deus quer que a gente procria com a nossa família, né? Quer que a gente estabeleça laços familiares, né? Foi o primeiro destaque que eu vi aqui também, né? Porque é como se Deus estivesse tratando Noé como o novo Adão, né? Sim. Isso. Volta a ordem inicial lá, né? De Gênesis, de ser fértil, multiplicar, encher a terra. O texto retrata isso como uma bênção de Deus, né? Sim. Deus abençoou Noé e seus filhos e com essa ordem, né? Uhum. Exatamente. Esse texto todo que a gente vai ler hoje em Gênesis 9, pelo menos as duas primeiras partes, ele faz essa questão de destaque literário, colocando sempre um envelope, né? E o primeiro envelope é justamente nisso. Presta atenção lá no começo do verso, no final, né? Do verso 1, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Se a gente for no verso 7, que foi o último que a Carol leu, agora, sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então ele vem com a mesma ordem barra bênção aqui, né? Como o Tiago falou. Uhum. A gente já explicou, acho que isso aí, em algum episódio, né? Dizendo que quando o texto hebraico faz isso, na verdade ele tá tentando dar ênfase àquilo que tá ao centro e essa repetição reforça a ideia também. É, uma espécie de moldura, né? Tecnicamente é chamado de inclusio. É uma estrutura literária que forma uma moldura destacando, né? O que está no centro e mostrando essas margens aqui como o que tá sendo dito, né? Deus tá abençoando Noé e sua família, né? Então isso é bonito de ver pra quem gosta de literatura aí também, como o pessoal aí do Ictus gosta, né? Então é bem interessante. E Deus disse, né? No verso 1, ele vai aparecer aí, Deus disse duas vezes. Aliás, três. No verso... Quatro vezes. No verso 1, no verso 8, que a gente vai ver. No verso 12, no verso 17. Deus vai dizer de verdade só antes do dilúvio, né? Lembra que a gente até mencionou, mas será que Deus conversava com Noé? Será que ele conversou com ele na arca? Talvez seja a volta do relacionamento com Deus aqui, no sentido de que Deus disse. E hoje, quando a gente fala, ah, Deus disse, a gente tá mencionando as escrituras, né? Deus disse porque a gente leu, mas lá não, né? De alguma forma, talvez até diretamente, até porque não tinha outras pessoas pra chegar perto do Noé, né? Deus chegou pra ele e falou, olha, é isso, não sei se em sonhos, e ouvi uma voz na cabeça, mas Deus disse a ele. E é interessante pensar nisso porque durante o período da arca, a gente não sabe, né? Pelo menos o texto não enfatiza isso, né? A gente já citou isso no último episódio. Mas agora, Deus, ele tem instruções a dar a Noé nessa nova realidade. Ele saiu da arca e tem coisas que ele tem que fazer, que tem coisas que ele tem que lembrar, tem coisas que ele tem que saber. Então, Deus aqui como um professor, né? Como um instrutor, né? Então, faça isso, faça aquilo. Então, Deus trabalhando aqui, orientando, revelando, né? Isso é tão importante pra gente. Mostra que a gente não tá sozinho, né? Deus vai nos orientando. O que eu achei interessante, agora seguindo pro verso 2, é que Deus fala, né? Pra eles serem férteis e se multiplicarem. E fala que todos os animais da terra, as aves do céu, que rastejam pelo chão e os peixes, vão ter medo e pavor, né? Isso é diferente do que ele falou pra Adão, né? Lá no início. E aí, não sei nem se dá pra entender o porquê disso. O que que mudou? Por que que agora os animais, eles iam passar a ter medo? É, antes tem aquela cara de Nárnia, né? Das pessoas e os animais convivendo, super amigos e tudo. Como, inclusive, é descrito como será lá depois do fim do mundo, lá no Novos Céus e Nova Terra. Que as crianças vão brincar com as serpentes e não vai ter risco nem nada. Isso, de alguma forma, vai voltar. Mas o primeiro motivo que eu penso aqui, Carol, que os animais agora têm medo, e pode até ser visto como uma piada, é que agora os animais também são alimento, né? É, eu acho que é isso. É isso que o texto tá mostrando em seguida. É verdade. Eles têm medo porque agora eles são comida. Burra, eu não tinha pensado nisso. Apesar de, no verso seguinte, falar, né? Que agora eles seriam alimento, eu não tinha pensado que... Agora tem a cadeia alimentar, né? É, então, eu me pergunto se a cadeia alimentar entre os animais não surgiu aqui também. Eu não sei se os animais se atacavam no Éden. Provavelmente aqui, apesar da Bíblia não dizer. E aí, chegamos ao verso 3, né? Só uma pitadinha de questão literária também, no versículo 2 ainda. Essa expressão medo e pavor, né? Até no comentário da Bíblia do Sudá, NBT, ele destaca isso, eu achei interessante. É uma expressão que é usada muitas vezes pra falar dos inimigos de Israel. Quando Deus vai com Israel e Israel vai conquistando os povos, Deus coloca medo e pavor sobre eles, né? Quando eles vão entrar na Terra Prometida. Então, é a mesma expressão que é usada, né? É interessante porque é meio que... Não é a mesma coisa, porque pavor é mais, né? Mas só pavor talvez já bastasse, né? Mas não, é um negócio que aumenta. Talvez seja essa a ênfase que o texto tem de dar. Sim. Uma coisa assim, uma observação. A gente vê mais pra frente que tem os animais puros e impuros, né? A gente até viu que Deus mandou Noé colocar, né? Animais puros e impuros. Mas não dá uma lista, né? E quando Deus fala aqui sobre que ele vai passar a dar os animais pro homem comer. Ele não especifica bem, né? O que pode e o que não pode, né? E eu sei que o povo judeu tem muitas restrições alimentares, né? Eu acho que simplesmente não teve essas restrições aqui. E elas vieram acontecer mais adiante, eu acho. Eu não sei se eles já sabiam ou não. Porque a gente vê que Noé tinha consciência do que era animal puro e impuro. Quando ele vai colocar na arca. E o texto simplesmente não especifica. Não quer especificar. Porque a regulamentação vai vir lá como norma em Levítico. É. Não só quando ele vai colocar na arca, mas quando ele vai ofertar os animais pra Deus também, né? Uhum, uhum. E aí ele vem e traz, né? Mas nunca comam carne com sangue. Pois sangue é vida. E aí, como explicar isso pra quem gosta daquele churrasquinho sangrando, hein? Pode comer. Mal passado é melhor, viu gente? Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Pelo que a gente vê no próprio livro de Levítico também. Levítico 17. Não vou pra lá agora. Mas depois você que tá ouvindo pode ler. Versículos 10 a 14. A ideia aqui é que o animal, quando ele era abatido, né? Ele tinha que ter o seu sangue drenado. Uhum. Ele tinha essa recomendação na lei porque o sangue aqui era o sinal da vida. Todo o argumento no texto vai estar em cima disso, inclusive. Os próximos versículos são até mais polêmicos também. Uhum. Isso era importante principalmente também naquele contexto de um culto sacrificial. Ô Thiago, eu fiquei na dúvida que você falou agora. Não pode derramar o sangue ou não pode, vírgula? Tem que derramar o sangue. Foi o que você disse. Ah, eu acho que eu falei errado então. Você tem que derramar o sangue. Tem que derramar. Ok. Tem que derramar. Você não pode comer com o sangue. Não é a ideia, né? Por isso que eu até brinquei. Não é a ideia de que você tá comendo o churrasco, ele tá um pouco mais vermelho e você não pode comer. Mas que o animal tinha que ser drenado, seu sangue tinha que ser tirado nesse sentido pra você usá-lo como alimentação. Você não podia comer ele ali naquele momento, entendeu? Como se alguns povos até faziam, né? Com o animal ainda até vivo, né? Começavam a comer. Então eu acho que a regulamentação é essa pra falar da ideia do sangue como símbolo da vida mesmo. Não trazer um sofrimento ali pro animal naquele sentido de comê-lo ainda com vida, inclusive. Sim, sim, sim. A minha questão ainda é assim. Será que isso ainda vale? Porque isso não é lei pra Moisés, sabe? Não é lei pros judeus. Isso aqui é pra Noé, pra humanidade. Mais adiante ele vai fazer uma aliança com todo mundo. Então ele coloca isso aqui da mesma forma como ele vai falar daqui a pouco sobre pena de morte, que a gente já vai conversar. Ele coloca como uma regra geral a partir do novo Adão. Olha, vocês não devem comer sangue. Eu entendo essa questão de, ah, eu comer uma carne mal passada, não é isso que tá sendo dito. Mas você tem hoje, por exemplo, sei lá, pratos feitos com sangue. Você ferve no sangue, sabe? Sei lá, um molho pardo, por exemplo. Você usa sangue de animal pro preparo disso. Eu não sei. De verdade, eu não sei como lidar com isso. Eu tendo a acreditar que não tem mais problema algum. Que eu uso textos do Novo Testamento pra defender. Olha, não se preocupe com comida tipo A ou tipo B. Isso vai ser discursado lá nos textos lá. Acho que é em Atos, né? Que ele menciona isso. Então, assim, eu não tento encanar muito com isso. Mas, de verdade, eu nunca tive 100% de paz com esse texto. Não na carne mal passada, tá? Como o Thiago falou, não tem nada a ver isso. Mas justamente essa questão de sangue-sangue mesmo, assim. Não sei se vocês têm mais paz do que eu nisso. Não, eu também tenho essa questão. Eu já vi gente boa defendendo os dois lados da questão. Eu, particularmente, vejo aqui o texto falando muito mais do sangue como representativo da vida. Sim. Mas a questão é representa ou é? Porque o texto é é. Eu não fui atrás de O'Brien. Acho que eu nem tenho condições de chegar numa conclusão tão específica assim literária. Porque, assim, a tradução, pelo menos, é. Pois sangue é vida. Na verdade, assim, eu acho que ele tá fazendo esse sangue é vida pra fazer uma ponte pra o que virá agora. Que é falar sobre o sangue do homem. Então, acho que a Neura nem é tanto essa questão dos animais. Mas, pra mim, de verdade, assim, eu tô 90% seguro de que não tem problema. A gente comeu um frango ao molho pardo, por exemplo. Mas é só 90%, não é 100%. Mas também, se você comeu, não fique tenso e a sua consciência tá te agredindo ou alguma coisa, o perdão de Deus alcança tudo, tá bom? Mas o fato que a gente tem de novo aqui no texto, por mais que isso possa, pode ficar essa questão em dúvida aqui, a gente não tem 100% de certeza, apesar de achar que isso não tem problema também, é a questão de que há uma mudança, de fato, na dieta do homem agora, né? O que antes não existia e agora, Deus permite que os animais sejam usados como alimento. Isso é importante na nossa época, tem muita discussão, muito debate sobre isso na nossa época, né? Porque há uma espécie, e a gente tem que, entendo o que a gente tá falando, porque a gente tem que cuidar dos animais. Os animais são criação de Deus, tem que ser tratados com respeito, sem tirania sobre eles, né? Eu acho que maltratar e nada disso é o que tá sendo incentivado aqui pelo texto. Mas mostrando que os animais também fazem parte da provisão de Deus aqui, pelo menos a partir do dilúvio, para o sustento do homem, para a alimentação do homem. Na nossa cultura, isso às vezes é visto com maus olhos, né? Como se o homem estivesse indo contra, muitas vezes, o plano de Deus até. Mas o que o texto mostra é que Deus permitiu isso, liberou isso ao homem. E a grande diferença que o texto destaca, mais à frente, que muitos não conseguem entender hoje, a diferença entre o homem e o animal, até no tratamento e no cuidado, é que o homem é a imagem de Deus. O animal não é dito isso. Então não tente construir uma teologia vegana, porque você vai estar indo muito contrário à Bíblia. Eu vou até um pouco mais além, o Tiago falou que Deus permitiu. Eu acho que Deus não permitiu, Deus deu para você. Porque o texto, para mim, é assim como eu dei os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Assim, ó, tem a fruta aqui que é para você comer e tem a carne aqui que é para você comer. Eu dou os dois como bênção igualmente. Você pode escolher entre a maçã e a laranja e a banana, você pode escolher entre o boi e o frango, sei lá. É, acho que tirando por uma questão de saúde, né, porque tem muitas pessoas que realmente não podem, né, certos alimentos, frutas, vegetais, enfim. Eu, eu acho que é sempre muito bom. Quer me chamar para um churrasquinho? Toma aí. Churrasquinho virtual só agora, hein, Carol? É, por favor. Espero que não, né, quando esse programa for ar. Espero que a gente já esteja vacinado. Será? E que esteja tudo bom, né, quem sabe. Eu espero que o programa vá ao ar logo e espero também que a pandemia acabe logo. Amém. Mas, enfim, aí gira o assunto, né, porque, enfim, ele está falando de morte, de sangue, sangue é vida, e aí ele coloca o homem na jogada, o homem no meio do assunto. Olha, matar um homem é algo muito sério. Um homem aqui é um ser humano, né, matar um ser humano é algo muito sério. Talvez a coisa mais séria, o pecado mais sério que o homem é capaz de causar aqui. E o Tiago falou, ah, porque é um texto polêmico. Cara, para mim não tem polêmica nenhuma. Deus instituiu a pena de morte e ela deveria existir até hoje, ponto. A questão é como aplicá-la, mas se ela é certa ou não, para mim não tem dúvida nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nem com o Novo Testamento, nem com Cristo falando, e a vida pelo seu próximo, nem com o decálogo falando, não matarás, e eu queria colocar isso aí no assunto também, mas para mim nada disso mudou. Pelo menos eu não vejo um texto bíblico dizendo que, olha, a partir de agora não vale mais. Até porque o texto coloca aqui, como base dessa nova regra, a imagem de Deus. E que eu saiba, a imagem de Deus não caiu ainda do homem. Eu acho isso polêmico, porque... Eu nunca parei para pensar de que a pena de morte, ela pode, sei lá, as pessoas aí que da ONU e quem mais trata dos direitos humanos podem ter aí uma opinião muito diversa, né? Então eu prefiro pensar que não devemos matar, pronto, acabou, vida que segue. Mas você não deve matar, eu não devo matar também. Sabe por quê, Carol? Porque se eu matar, diante de Deus, eu posso ser penalizado com a morte. Quando eu disse polêmico, é porque de fato existem várias posições. Isso, eu entendo isso. Sim, sim. E no nosso contexto brasileiro, isso é até mais polêmico, porque nós não temos essa realidade no nosso país. Tem muitos países que tem, Estados Unidos e alguns estados têm, outros lugares têm, pena de morte, né? Eu acho que a gente não tem nem a realidade e nem as condições governamentais para implementar uma coisa dessa. Isso é outro assunto. É. Mas o importante da gente entender aqui no texto é o que o texto está falando para a gente chegar, de fato, à nossa definição, né? O texto está colocando como algo muito sério porque o homem é criado à imagem de Deus. Então, diferente do animal, por exemplo, pode ser morto para servir de alimento, o homem não pode. O homem foi criado à imagem de Deus, né? O versículo 6 diz isso. E é interessante que nesse texto aqui, e eu concordo com a posição do Tiago, tá? Nesse texto aqui, o texto coloca a responsabilidade de fazer a pena de morte sobre o homem, né? Porque o texto diz, quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida. Porque a gente poderia falar assim, não, Deus que vai julgar a pessoa. E tem muita gente que vai para esse lado, né? No sentido de que não vos vingueis e tal. Mas a questão é que a pena de morte, ela não é uma vingança naquele sentido de ah, você me fez um dano e eu vou causar um dano em você. É, não é a justiça por mãos, né, de civis, por exemplo. Exato, então. Tá errado isso. Não é olho por olho, dente por dente aqui no sentido de que, ó, você veio e matou o meu filho, eu vou e mato você ou mato o seu. Não é isso. É a questão da ordem aqui. Tanto que eu defendo essa questão de pena de morte e tal, mas num sentido onde você tem de alguma forma o governo e aí entre aspas e aspas esse governo aí porque, enfim, é uma coisa muito séria, enfim, pode ocorrer alguma coisa, mas não no sentido de vingança, porque, assim, vingança é muito claro. No Novo Testamento, principalmente, olha, você não deve buscar vingança. A vingança vem das mãos do Senhor. É Deus quem se vinga. A gente, no máximo, se ira com a citação. E desde o antigo, viu, Tiago? Porque na própria lei de Moisés, quando acontecia isso, a pessoa tinha uma cidade de refúgio para ela não ser vingada por um parente próximo. Se ela matasse alguém, ela ia para uma cidade de refúgio para ela ser julgada. Se fosse intencionalmente, ela seria eliminada do meio do povo. Se não fosse, se foi um acidente, por algum motivo, ela era protegida. E ela tinha que continuar morando nessas cidades de refúgio, né? Até a morte do sacerdote. O sacerdote, isso. Então, o texto justamente coloca isso como uma questão não de vingança pessoal, mas como uma questão do Estado, vamos colocar assim. Isso, não era governo que eu queria, era Estado. Exato. Para regulamentar e justamente proteger a sociedade. Se alguém, ele tem essa tendência, né, de ser um homicida, ele sabe que a punição para ele é séria. Ou seja, se ele tirou a vida, intencionalmente, ele vai ter sua vida tirada. É meio que você foi capaz de tirar a imagem de Deus de um outro ser, então você perdeu direito a sua imagem de Deus. Eu entendo meio assim. Sabe o que eu fico pensando? Que cada vez mais a gente tem, nós como cristãos, a gente tem que ter certeza de que realmente a Bíblia, ela é o nosso manual de instrução, né? Porque se o Estado, ele seguisse a risca o que está escrito na Bíblia, e a gente ia ter uma sociedade tão melhor, né? Aquele, não sei se vocês já assistiram aquele filme com o Daisy Washington, o livro de Eli. Sim, sim. Eu não quero dar spoilers, mas se vocês assistiram, vocês sabem. Ah, o filme tem mais de 20 anos, pode dar spoilers. É tipo dar spoiler do Star Wars, cara, não tem mais spoiler. Olha, não fala isso, porque eu estou assistindo com os meus filhos a série toda pela primeira vez. Ah, então não pode falar do Star Wars. Muito bom, muito bom. Boa. Quase que eu dei um spoiler aqui só para fazer uma graça. Já assisti alguns episódios, estou quase acabando. Isso aí, isso é bom. O filme com o Daisy Washington fala exatamente sobre um livro, né? Que no filme ainda fala, aquele que souber usar esse livro vai governar o mundo. E gente, isso é tão real, né? Se a gente trazer isso para os nossos dias, é tão real. A própria Bíblia fala isso, né? Que quando o governante ele teme a Deus, né? De um jeito certo, tá? Do jeito correto. As coisas, elas fluem tão bem, né? Acho que, caramba. Mas fica um disclaimer aqui, não vá atrás da Bíblia buscando o poder, tá bom? Acho que está um pouquinho errado. ai gente, por favor, né? A peneirinha aí, por favor, né? Deu para entender, deu para entender o que você falou, Carol. Não, mas é que hoje em dia, cara, qualquer coisa, eu já assim, metade dos ouvintes, talvez mais, já vão me cancelar porque eu sou a favor da pena de morte. É interessante, a gente vai ver muito isso nas escrituras, conforme a gente for passando. Vai ter muitos textos que vão mexer com a gente, mexer com as nossas crenças, não só crenças religiosas, mas com a nossa crença de ser humano, assim. Em vários momentos, a gente tem que tomar uma decisão, olha, a Bíblia é clara? Essa é uma pergunta honesta. Sim ou não? Porque às vezes ela não é tão clara mesmo. Não, a Bíblia é clara. E aí você vai ter que decidir entre eu vou seguir aquilo que a Bíblia mostrou claramente ou eu vou seguir aquilo que até hoje eu acreditei que era para ser ou que era o correto. E muitas vezes a gente vai ter que desmanchar o nosso castelo de cartas aqui e começar a construir do zero, tudo de novo. Simplesmente porque até hoje a gente acreditou numa realidade que não é a realidade que a Bíblia apresenta. Isso aí, acho que é um exercício de humildade da nossa parte. E não é fácil, não. Ah, é. E também entender que por mais que eu tenha a mesma posição como eu falei do Tiago, existem pessoas sérias que entendem de outra forma e a gente tem que saber lidar com isso, né? Até sobre as aplicações disso. Sim. No sentido de que, poxa, isso em Israel, num povo governado pela lei de Deus, mas e na nossa sociedade hoje? Que não somos uma sociedade, o povo de Deus, vamos colocar assim, como era Israel, como isso se aplica, como isso se dá, a corruptibilidade do nosso governo e todas essas questões. São todos os problemas que vêm à tona quando a gente fala desse tema, né? Sim. Verdade. que a gente não tá discutindo aqui. Aliás, eu acho que, como eu falei, eu acho que o governo brasileiro, como um todo aí, os três poderes e tudo, ele tá muito longe de estar preparado pra lidar com um negócio desse. Então, no contexto atual, é melhor que deixa como tá, sabe? Porque, assim, vai começar a morrer gente que não era pra morrer e não morrer gente que era pra morrer. E aí, qual é o mal menor? Sabe? Acho que é meio por aí. Agora, voltando um pouquinho pro texto de Gênesis, a questão do assassinato, é importante a gente lembrar que provavelmente essa ordem de Deus também está vindo por causa do que aconteceu pré-dilúvio. Lá com Caim e Abel, né? Caim e Abel, Lameque e os homens da época do dilúvio. Porque quando você volta pro capítulo 6, antes do dilúvio, um dos motivos que foi dado pra Deus trazer o dilúvio e o juízo sobre a Terra é porque a violência tinha aumentado sobre a Terra, tinha se multiplicado sobre a Terra. Então, certamente, isso estava acontecendo. Sim. Deliberadamente, pessoas matando umas às outras, como Caim fez, como Lameque fez, e a violência aumentando sobre a fase da Terra. Então, Deus está colocando uma restrição aqui. Olha, prestem atenção que isso é muito sério. Foi por causa disso que o juízo veio. Então, eu vou regulamentar como vocês têm que agir quando isso acontece. É uma contenção da própria violência, né? Exato. que legal. Bom, vamos seguir, que senão a gente não termina hoje. Vamos lá. O versículo 7, como a gente já falou, é só a moldura e repete a bênção de Deus sobre a humanidade de serem férteis e se multiplicar. Então, vamos lá. Eu vou ler do 8 ao 17 agora. Então, Deus disse a Noé e seus filhos, confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da Terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a Terra será destruída por um dilúvio. Então, Deus disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a Terra. Quando eu enviar nuvens sobre a Terra, nelas aparecerá o arco-íris e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da Terra. Então, Deus disse a Noé, este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da Terra. Então, nós estamos num texto aqui que se você notou preçou bem atenção à leitura, ele tem algumas palavras e alguns termos que vão se repetindo. Sim. E o destaque do texto aqui principal é a questão da aliança. Com certeza. Na verdade, a gente encontra dois envelopes aqui, né? O primeiro é o Confirma a minha aliança que está no nove e no onze. Confirma aqui a minha aliança com vocês, com seus descendentes e todos os animais. E aí, no onze, sim, confirma a minha aliança com vocês. E aí, quando encontrar isso, lembra, olha para o centro, o que está no meio e a moldura é o assunto maior. E a outra moldura é o sinal dessa aliança, que é o verso doze e no dezessete. Então, disse Deus, eu lhe dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. E aí, no dezessete, este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Que é repetido também no treze. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Então, você vê a ênfase. Mas é interessante que essa estrutura nunca mais aparece nos dois. Seres vivos e a terra no segundo. E aí, pelas águas e por um dilúvio no final. Então, você pode notar que o texto, até literariamente, ele é bem enfático. Ele quer deixar bem destacado aquilo que Deus está fazendo aqui. Como o Tiago já mostrou bem, aí é Deus falando, Deus dizendo no texto. E aqui ele fala que ele confirma a aliança. A aliança que ele já tinha falado anteriormente. A gente já viu isso nos episódios anteriores. Ela aparece lá nos seis e nos sete, né? Sim. E aqui está sendo como se fosse ratificada, né? Por Deus, confirmada que a aliança... E é interessante que a aliança não é só com os seres humanos, né? Com a terra, com os animais, né? Nós geralmente destacamos esse aspecto, né? Ele fala de toda a criatura sobre a terra, né? E todos os animais que saíram da Arca. A aliança de Deus com eles e a aliança, basicamente, é que Deus não novamente enviaria um dilúvio que destruiria todos os seres humanos, né? Que destruiria a raça humana sobre a terra. A gente até falou, né? O texto de 2 Pedro mostra que haverá novamente uma destruição gigantesca, mas que não será pelas águas, né? Eu queria ler esse texto porque para quem está começando com a Bíblia, espero que tenha bastante gente ouvindo aqui que está meio que começando a conhecer melhor a Bíblia, é interessante. Tem muita gente que fala, não, Deus prometeu que nunca mais vai destruir o mundo. Não é verdade. Deus prometeu que nunca mais vai destruir pelas águas. Isso aí a gente consegue ver no verso 9, no verso 11, como eu já falei, mas notem só, em 2 Pedro 3, eu vou ler dos versos rapidinho, tá? Só para você pegar em um contexto e falar, ó, a coisa vai pegar de novo. Eu vou ler do 4 ao 13, tá bom? Aliás, vou começar no 3. Isso aqui é uma carta de Pedro, tá bom? Então, ele está falando com cristãos aqui, só para a gente ter um pouquinho do contexto. Então, entenda como se ele estivesse escrevendo uma carta para você, tá? Você recebeu essa carta do apóstolo Pedro. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos dizendo o que houve com a promessa de que ele voltaria. Ele e Jesus aqui, né? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. É o que a gente está falando agora. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo e os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Neste dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu um mundo pleno de justiça. Então, esse é o futuro que nos aguarda, tá bom? E se você acha que já passou mais de dois mil anos, Cristo nunca mais voltou, entenda, é isso aí que Ele está falando. Deus está sendo paciente, Deus está dando chances, é um tempo ainda de misericórdia, como a gente mais ou menos defendeu aqui aqueles sete dias lá onde a porta da arca estava aberta ainda. Se aquela conclusão ali estava certa ou não, a gente não tem plena certeza, mas que hoje é um tempo de espera, isso não tem dúvida, a Bíblia é bem clara com isso. E é interessante aqui a questão da aliança, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, apesar de a gente já ter tocado isso em outros episódios, porque é um tema bíblico muito importante. A aliança é um tema que você vai ver recorrentemente na Bíblia desde aqui de Gênesis até o Novo Testamento, a nova aliança que a gente vai chegar lá um dia, se Deus quiser. mas aqui é importante, porque é um pacto, é um compromisso e nesse caso, não são todas assim, mas nesse caso, é um pacto de que só um lado se compromete, né? Sim. Deus faz aliança, ela é incondicional. Deus não fala assim, eu vou cumprir essa aliança se você fizer alguma coisa, tem alianças que são assim. Eu fiquei um pouco na dúvida disso, Tiago, por causa de algum comentário que eu li, se existia ou não uma contrapartida para essa aliança. eu não sei se eu fiquei muito convencido, talvez eu acho que tenha sido forçado um pouco, mas também não é absurdo pensar, quando ela foi pré-enunciada lá para Noé em 618, ele está falando para Noé que ele vai terminar tudo, né? E aí ele fala, com você, porém, firmarei minha aliança, portanto, entre na arca com sua mulher, então ele fala, ó, eu vou firmar uma aliança ainda que é essa que chegou finalmente e aí ele dá uma ordem para Noé que é construir a arca e aí a gente até destacou isso duas vezes no 622, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado e de novo em 7.5, Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. E eu vi um ou dois comentaristas falando, olha, a contrapartida dessa aliança foi essa obediência de Noé, mas de fato para nós hoje essa aliança é válida até hoje, né? Porque ela não foi com Noé, ela aconteceu pontualmente ali, mas a gente vê no verso 12 aí que é para todas as gerações futuras, nós inclusive. Sim. Então, assim, não tem uma contrapartida para ela continuar válida, é isso que você quis dizer, né? Isso, exatamente, exatamente. Não tem algo que a gente faça para perder essa aliança. Ela está estabelecida, o Senhor se comprometeu com ela de que a terra não seria mais destruída pelo dilúvio e aí entra a questão do sinal da aliança, que é muito legal e muito importante. Que é legal para caramba, né, meu? Puts! Porque sinais nas alianças bíblicas você encontra, é muito comum. Na aliança de Abraão, por exemplo, você tinha o sinal que era a circuncisão. Na aliança com Moisés, o sinal era o sábado. Você encontra isso nos textos bíblicos, né? E aqui Deus dá um sinal e o sinal é muito legal e muito significativo, né? A Carol está coçando para falar ali pela cara dela. Fala aí, Carol, o que você descobriu aí? Uma vez eu não participei dessa polêmica, mas eu vi essa polêmica nas redes sociais porque era de um rapaz que eu conheço até hoje, um cristão sério. Mas ele trouxe uma polêmica que eu achei um pouco desnecessária e aí hoje eu pude ver. Eu li esse capítulo em duas versões na NVT e na Ara. E ele se baseou na Ara para fazer esse comentário que ele fez. Que nós não devemos falar arco-íris. Porque na Bíblia não fala sobre arco-íris. Que o arco-íris foi uma invenção do homem. O nome, tá bom? E hoje ele é usado como símbolos para a defesa de, enfim, de LGBTs. Não quero entrar nessa questão. E aí a polêmica era que uma pessoa tinha escrito, né? Ah, o arco-íris. Olha que lindo, arco-íris. A promessa de Deus. E ele falou, não, irmão, você está errado porque na Bíblia não fala isso. E eu fiquei, gente, sabe? Dá uma decepcionada. Para mim, isso é equivalente àquela gente que fala, não posso comemorar o Natal porque não foi em dezembro. Olha lá, mano. Para que isso? E aí eu fiquei pensando, sabe que você está preocupado? Ai, eu tenho até medo porque eu acho que ele pode até ouvir esse programa. Mas assim, a minha preocupação era com o fato de, poxa, a gente está discutindo se a gente tem que usar um termo ou outro em vez de agradecer porque existe a aliança e a gente está preocupado com, poxa, estou divulgando a palavra do Senhor do que, irmão, não está ou está escrito na Bíblia, assim, a colar. E aí essa versão, pelo menos, eu sempre lia a Bíblia na versão ar e realmente sempre está lá o arco, o arco, o arco. E aí nessa versão veio o arco-íris, entendeu? E poxa, está bom, está tudo bem, entendeu? E é uma polêmica que eu acho tão desnecessária. Sim. Tem só uma coisa que eu lamento, Carol. Eu lamento eu não enxergar o símbolo dessa aliança plenamente. Que é lindo! Puxa, é tão triste isso. Ah, é verdade, né? Uma das coisas do meu corpo glorificado que eu anseio é parar de ser daltônico. Tomara que eu não seja lá, né? Só para explicar para os ouvintes aí duas coisas. Primeiro que a Carol ela é muito educada. eu e o Tiago vamos atropelando um outro e ela fica lá esperando a gente com o sorriso do rosto querendo falar. Ela quase levanta a mão assim, né? É, com licença. Mas a segunda coisa é que literalmente o texto traz o meu arco, né? Deus falando. O arco de Deus. Por isso que alguns vão falar não use arco-íris, é o arco de Deus, não sei o que, não sei o que. Mas a palavra é muito comum nos nossos dias e ela é usada. E aqui a tradução ela traz para a pessoa entender que arco é esse. É o que a gente chama de arco-íris. O errado é falar arco-íro, né? Ai, ai, ai. Então é usado e eu também não vejo problema nenhum, né? Mas é o arco-íris, né? Não existe uma... Eu nunca vi ninguém falando olha, não é o arco-íris, é outro arco. Não tem outro arco nos céus que aparece quando chove, né? Eu não conheço. Só se ele for menos colorido que o arco-íris ainda eu não enxergar nada, né? Ai, ai. E o interessante, né, que eu vejo aqui dessa ideia do sinal, da aliança, novamente o texto usa duas vezes a expressão que a gente explicou no último episódio, eu me lembrarei, Deus se lembra, me lembrarei da minha aliança com vocês, me lembrarei da aliança eterna, é o que o versículo 16 diz. É de Deus um símbolo, é interessante isso, né? Porque um sinal, um sinal ele serve justamente pra isso, pra lembrar. E não que Deus tenha que se lembrar porque ele esquece, né? A gente já falou isso lá atrás. É porque ele se compromete, é meio que eu lembro os homens de que eu lembro dessa aliança, que eu me comprometi. E é de duas vias, né? O homem se lembra de Deus, da aliança de Deus quando ele vem. Acho que é muito mais importante. E eu vi um comentário que eu achei fantástico. Eu não sei se ele tá certo, mas eu achei muito bonito isso. Então eu quis trazer, né, pra gente. que muitos estudiosos pensam no arco e acreditam que a simbologia do arco aqui é a imagem de um guerreiro que tem um arco em suas mãos, é um arco e flecha, e que ele, quando ele cessa a guerra, ele o pendura na parede. Então a imagem retratada pelo arco seria Deus não mais trazendo seu juízo, mas pendurando o seu arco no céu, mostrando que ele não traria mais juízo. Eu não sei se tá certo, se a interpretação é super interpretada ou não. Mas é legal, né? Eu li isso também. Mas achei muito bonito. Achei muito interessante a ideia. Como ilustração cabe, né? Porque ilustração não é texto bíblico, né? Exato. Mas se você tá pegando isso aqui pra pregar na sua igreja, pega essa ilustração aí que as pessoas não vão esquecer também. Fala, Carol, você levantou a mão, Carol? Não, não. Tá tudo bem. Então é esse sinal, né? De que Deus não mais julgaria o mundo dessa forma, pelo menos. Então a ideia aqui é muito interessante, né? Porque você olha pro céu, fica tudo escuro e tá aquela chuva e você fala assim, as pessoas usam até hoje a expressão, né? Vai vir um dilúvio. Parece que o mundo vai cair. Aí de repente aquilo passa e tá o arco lá. Nossa, eu tenho uma memória muito bonita de uma das primeiras vezes que eu tive consciência do arco-íris, né? Que eu vi e eu lembro que eu tava no carro com um missionário e aí foi exatamente isso que o pastor Tiago falou. Tava chovendo, caindo o mundo e de repente abriu e aí apareceu um arco-íris e ele falou ah lá, promessa de Deus. E aí na minha cabeça as pecinhas se encaixaram eu era pequena eu acho que eu tinha uns seis, sete anos e eu falei nossa, é verdade! O arco-íris existe, sabe? E foi tão bonita é uma memória assim que eu tenho e eu acho fantástica e a partir daquele momento eu falei ok, a Bíblia é de verdade, sabe? Que quando a gente é pequeno a gente tem muito essa coisa, né? São as historinhas que contam na escola bíblica dominical É o Papai Noel é o Coelhinho da Páscoa é Jesus É, e aí é muito legal quando você começa a ter aquela consciência de que olha o que eu tô aprendendo o que eu tô vivendo é de verdade, entendeu? É legal. E eu sei que a Carol falou que não ia entrar nessa polêmica mas deixa eu só dar uma pitada aqui porque o arco-íris ele é um símbolo teológico Sim, sim É um símbolo divino com a humanidade Uhum E eu acho que às vezes a gente deixa de retratar isso de usar porque outros grupos estão se apropriando do sinal ou da imagem Então, a gente não pode esquecer Vamos colocar assim esse símbolo foi roubado de nós mas esse símbolo ele é teológico ele é divino É, eu não posso olhar pro arco-íris como algo e eu tenho visto isso algumas pessoas olhando assim e... Torce o nariz, né? Exatamente É É um símbolo da graça de Deus da misericórdia de Deus sobre nós Além disso existem também alguns casais que usam esse título arco-íris pra quando perdem um bebê uma gestação e em seguida depois de um tempo conseguem engravidar novamente que aí falam que é o bebê arco-íris que vem depois de toda aquela tempestade toda aquela tristeza e o próximo bebê é o bebê que vem pra trazer alegria Eu também não conhecia isso E é bem bonito É bem bonito, entendeu? Se vocês algum dia virem aí chá de bebê com o tema arco-íris Tem um bebê na minha igreja eu vou até perguntar Tem um bebê na minha igreja que chama Iris uma menina Será que é por causa disso? Sim Pode ser Bom, enfim É porque o irmão é arco, né? Um casal muito querido que se estiver ouvindo aí é provável que eles ouçam o podcast Um abraço pra eles Não só respondam pro Thiago Comenta aí no podcast pra todo mundo saber Beleza, vamos seguir? Sim Então a partir do verso 18 agora Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem Cam e Jafé Cam é o pai de Canaã Desses três filhos de Noé vem todas as pessoas que agora povoam a terra Depois do dilúvio Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira Certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda Cam pai de Canaã viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos Então Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros em seguida entraram na tenda de costas e olhando para o outro lado a fim de não ver a nudez do pai cobriram-no com o manto Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu que Cam seu filho mais novo havia feito exclamou Maldito seja Canaã que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes e disse ainda Bendito seja o Senhor o Deus de Sem e que Canaã seja servo de seu irmão que Deus amplie o território de Jafé que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem e Canaã seja seu servo Depois do dilúvio Noé viveu mais 350 anos viveu ao todo 950 anos e morreu Bom uma primeira coisa que eu destaco aqui e na verdade eu não sei se eu tenho uma resposta não tá é que o Canaã que é o filho né o neto do Noé ele é sempre mencionado quando o nome Can é mencionado você não vê outros filhos do Sem ou do Jafé sendo mencionado mas ele meio que quase se apropria das decisões e das atitudes aqui do Can o que eu entendo disso é que a gente sabe que Canaã vai ser talvez o principal povo que vai guerrear a vida inteira e contra os judeus que são os descendentes de Sem então eu acho que como é Moisés que tá escrevendo e num contexto de Moisés eles estavam aqui tinham saído da terra do Egito indo rumo a terra prometida que justamente era onde Canaã morava né o povo de Canaã os cananitas e era contra eles que eles tinham que ter um embate então talvez fosse necessário meio que essa explicação aqui por parte de Noé olha o Canaã desde lá do início do mundo o reinício né no caso do mundo o Canaã ele é amaldiçoado já é dito que ele vai ser inimigo nosso que ele vai ser escravo nosso e era justamente isso que eles iam fazer nessa entrada da terra prometida então talvez já fosse um jeito de preparar o povo pra isso aí eu entendo aí eu acho que o destaque do texto ele tá aqui pra isso mesmo Moisés tem vista não só o que aconteceu na história mas também o que está à frente então ele tá escrevendo pro povo prestes a entrar aí na terra prometida onde os cananitas estão né onde os descendentes de Canaã estão então eu acho que o destaque do texto tem muito a ver com isso tem muito a ver com que o povo ainda vai enfrentar e entender quem são aqueles que estão na terra que o povo vai conquistar então eu acho que isso é muito e é interessante ter essa leitura saber que a gente o autor bíblico ele tem essa dupla perspectiva a história e ele não muda a história ele não reinventa a história ele conta a história mas a luz daquilo que está adiante da situação que ele tá escrevendo pra quem ele tá escrevendo naquele momento então eu acho que isso é importante no texto que não é muito diferente do que pastores e professores de bíblia hoje fazem porque ele pega a bíblia e retira dela os princípios pra realidade atual aplicações pra realidade atual sem desrespeitar o conteúdo histórico ali sem distorcer nada e tem aqueles que não fazem isso né eu quero crer que uma pessoa uma pessoa honesta com as escrituras vai sempre buscar isso talvez as vezes ela não consiga ou pelo menos não com a excelência necessária da mesma forma que a gente aqui né e não só pregadores atuais a bíblia toda faz isso e aí a gente tem que entrar no caso do Noé eu vi alguns comentaristas mas eu não caí nessa não dizendo que o Noé não sabia que a bebida ia fermentar porque agora as condições climáticas e são diferentes ah mano pra mim não né pra mim pra mim o Noé só falou ah beleza vou fazer aqui o meu vinhozinho e não é pecado algum a pessoa beber vinho o pecado é se embriagar de fato ele se embriagou perdeu totalmente sua lucidez ali acredito que arrancou as roupas por causa do calor ou qualquer coisa assim e é interessante notar que a nudez aqui da mesma forma lá como foi com Adão e Eva logo depois que eles pecaram ela é vista como algo vergonhoso né e continua né continua aqui e assim o tema tá logo no começo é muito interessante Adão e Eva se impecam e já tem essa questão da nudez já exposta aqui eles acabaram de descer da arca e já tem essa questão da nudez exposta outra vez esse texto é riquíssimo né primeiro eu gosto sempre quando chegam textos assim apesar de nos decepcionar em alguns pontos mas de lembrar que a bíblia nunca esconde os defeitos dos seus heróis né porque o herói é sempre Deus e tem várias tentativas de justificar noé né pra alguns era o primeiro que tava plantando uma vinha e não sabia pra outros eram as mudanças climáticas mas eu também concordo eu acho que nada disso é verdadeiro até porque quando o texto fala dos homens pré-dilúvio fala que eles comiam e bebiam ou seja eles já tinham experiência de bebidas alcoólicas ali e era o vinho né muito provavelmente era o vinho né então noé eu acho que certamente sabia né o que tava acontecendo ali e como o Thiago sacou bem o problema da embriaguez né o problema de você ser seduzido é um cuidado é um perigo né por isso que no nosso contexto religioso muitas vezes se condena a bebida alcoólica em si apesar da bíblia nunca ter condenado por causa do perigo que ela pode trazer né e aqui noé tá vivenciando isso e eu também leio o texto da mesma forma né ele bebeu esquentou por causa da bebida e nem era japonês hein vocês já viram um japonês bebendo cara japonês viram um fósforo aceso a cara deles é muito interessante isso eles tem alguma eu não sei se é verdade mas eu já alguém já me falou que eles tem algum alguma coisa na composição da pele deles que falta que quando eles bebem qualquer coisa eles com super vermelhos e é muito engraçado porque a Renata é japonesa então assim conheço muito japonês na minha vida e é sempre assim não conheço um japonês que não fica vermelho pimentão assim de beber meio copa de qualquer coisa sabe ai ai e aí o destaque que o Thiago falou a respeito da nudez né que é outro tema na bíblia que é muito recorrente muito sério que na nossa cultura é totalmente desprezado né na nossa cultura é incentivado é visto como algo belo né que você tem que mostrar mesmo e uma série de coisas né e o texto bíblico mostra que a beleza da nudez estava no período pré-queda no período da inocência ali a partir do momento em que eles pecam a primeira coisa que Deus faz inclusive é providenciar roupa para eles se cobrirem de novo eu acho que vale um alerta aqui Thiago porque as pessoas não entendem o que a gente está falando se você é casado lembre-se que na bíblia também existe cantares de salomão ou cântico dos cânticos onde de uma certa forma a própria nudez ela é exaltada no momento certo com a pessoa certa no momento certo com a pessoa certa com o propósito certo e eu estou falando isso porque infelizmente a gente sabe que existem realidades onde marido e mulher não se vêem nus nunca ou eles acham isso ruim ou sabe teve épocas eu nem sei se isso ainda existe no contexto brasileiro pelo menos onde as pessoas tinham relacionamentos sexuais com um lençol dividindo os dois corpos sabe e a gente vai chegar lá em cantares de salomão onde é exaltado os seios da noiva e tudo mais e não só os seios mas muito outras partes e tudo mas entenda isso aqui é a nudez exposta publicamente que ele está dizendo se a gente chegar em cantares de salomão tem que ser proibido para menores de 18 anos eu estava lendo cantares de salomão esses dias e eu estava imaginando cara como vai ser quando a gente gravar isso lá na leitura bíblica comentada porque o livro mesmo ele é composto como jogral assim né então a gente tem o esposo falando é uma cantata as amigas falando é então e aí tem a mulher falando a sulamita falando eu pensei puxa vai ser legal a gente vai poder fazer a leitura desse texto dessa forma porque a gente está em três lá gravando aí eu fiquei pensando na cara da Carol além dos textos da sulamita não é vai se preparando hein Carol é a timidez aqui pega forte é só a gente falar que é um símbolo de Cristo com a igreja que está resolvido isso o Moé também não sabia que ia se embebedar aí termina essa parte da bebedeira aparece o Khan e é interessante que fala que ele é o caçula né como eu não sou o caçula eu posso zoar que o caçula é sempre o arteiro né eu sou o caçula olha aí então o Tiago faz a sua defesa é bom que tem alguém para defender os caçulas é mas enfim o Khan vai naquele uuuh vem aqui o pai está pelado o pai está pelado vamos ver enfim ele desrespeita o pai dele né desrespeita e os dois mais velhos mais sensatos falam não calma lá vamos ajudar ele porque até eu li alguns comentários que eu gostei que diz que na própria cultura deles era responsabilidade dos filhos cuidar dos pais nos momentos em que o pai estava fora de si né fora de si ou seja pela idade ou seja pelo que for que era o contexto aqui uuuh os filhos eram responsáveis por preservar a honra do pai e é exatamente o que Sem e Jafé fazem aqui e de fato eles vão lá cobrir o pai sem olhar para a nudez dele de alguma forma o Noé ficou sabendo do que Khan fez e amaldiçoou o Canaã e aí de novo volta ao que a gente explicou ele amaldiçoa é interessante ele fala quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Khan seu filho mais novo havia feito exclamou o maldito seja Canaã então ele joga para frente assim a maldição né que aparentemente pelo menos na ordem que é dada posteriormente no capítulo 10 é o filho mais novo de Khan ah ah essa eu não tinha pegado não versículo como é bom olhar mais para frente né versículo 6 do capítulo 10 descendentes de Khan foram Kush Mizraim Put e Canaã Canaã é o último na lista provavelmente o filho mais novo tá vendo ó defenda-se aí então é interessante esse texto aqui ele é meio até um pouco difícil quando a gente lê assim a gente fala nossa mas o que que Canaã fez demais né quando você lê o texto assim poxa ele entrou o pai tava nu e nem o Canaã foi o Khan ô desculpa Khan é verdade mas pior ainda o que que o Canaã fez demais sim né mas o que que o Khan fez aqui porque ele entrou o pai tava nu culpa é de Noé não é de Khan partava nu e tal só que o texto nos sugere que não foi um simples olhar que viu o que aconteceu e foi tentar resolver né não foi isso que aconteceu alguns estudiosos judeus inclusive tentam até extrapolar na minha visão é eu acho que também é força barra um abuso sexual é que acusou do pai e tal eu acho que isso não de fato não aconteceu pelo menos o texto não deixa nenhum indício pra isso sim mas o que o texto sugere é que esse olhar também não foi um simples olhar como o Tiago falou ele desprezou ele desonrou o seu pai e talvez até foi aos irmãos num sentido meio pejorativo de desonrar entre os irmãos ali e aí nós temos o contraste do que fizeram sem Jafé né que nem olharam pra trás pegaram no ombro foram andando de costas pra preservar a honra do pai então nós temos de fato aqui uma atitude de desonra ao pai e por mais que pra nossa sociedade pareça algo tão poxa mas por causa disso na bíblia é algo muito sério né desobediência desonra aos pais inclusive um filho rebelde nas leis do antigo testamento de Moisés ele deveria ser apedrejado era pena de morte também muita coisa se perdeu né muita coisa então era algo muito sério que estava acontecendo aqui não era um ah só isso e tal era algo muito sério diante de Deus e naquela cultura o que estava acontecendo por isso o texto mostra isso como algo sério e aí a grande polêmica do texto era o que o Thiago falou então por que Canaã é amaldiçoado em vez de Cana então eu acho que pelo que eu expliquei lá à frente e pela primeira vez na bíblia aparece uma coisa que vai ser recorrente principalmente na parte lá dos patriarcas que é quando você tem o líder aí o patriarca o mais velho trazendo seus filhos para passar adiante a bênção e as maldições a gente vai ver isso muitas vezes de verdade lá entre os patriarcas e essa é a primeira vez que aparece esse tipo de estrutura né a gente vê o Canaã sendo amaldiçoado como alguém que serviria seus irmãos e a gente vê aqui muito claramente sem como o ascendente maior dos judeus bendito seja o senhor de cem Canaã seja o seu e que amplie o território de Jafé o que literalmente ele fala que ele habite nas tendas de cem né eu vi alguns comentários também mas de novo eu achei meio forçado pelo menos aqui não sei se eu que estou viajando lembrando que quando eu acho forçado não é porque eu acho forçado está errado pode ser que esteja certo e eu que esteja errado mesmo mas eu achei forçado alguns remeteram até lá Romanos 11 dizendo que olha os semitas são os judeus e os jafetitas que são os descendentes do Jafé são os gentios do novo testamento e aí tem aquela alusão lá em Romanos 11 que fala olha arrancou os galhos naturais que seriam os judeus para enxertar os gentios e tudo mais eu falei acho que demais né mas enfim de alguma forma assim os descendentes de cem vão ser os judeus e os gentios em geral são descendentes dos outros dois ou de Canaã ou de Jafé é o que a gente conhece historicamente falando que aparentemente os cananitas foram aqueles que vivem até hoje em guerra com Israel né os povos ao redor ali e os jafetitas eles foram mais para a região da Europa é eu li dizendo que os cananitas são egípcios ou o próprio povo ali que vivia em Canaã quando eles estavam lá mas também não dá para confundir com o pessoal do Islã porque o do Islã vai ser do Ismael né isso que na verdade vai seguir né é vão vir de um desses três né isso isso de um desses três vão vir né não mas a questão é que o Ismael ele vai vir dos semitas aqui né sim 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 mas beleza literalmente falando é interessante que o texto ele é uma estrutura poética né a bênção e a maldição aqui que tem no texto dependendo da sua Bíblia você pode perceber isso por causa do da centralização do texto né na página exato e como o Tiago falou é a primeira vez que isso vem da boca de um ser humano né Deus já tinha dado maldições consequências para Adão e Eva para Caim mas é a primeira vez que essa bênção maldição ela vem da boca de um ser humano né de Noé passada para descendentes né isso vai acontecer algumas vezes na Bíblia é a primeira vez que isso acontece e aí uma coisa interessante a gente saber é o seguinte como a gente está falando né é lógico quem proferiu isso foi Noé e Moisés está trazendo as palavras de Noé mas Moisés tem um contexto de Canaã e de quem são os Cananitas eu não vou ler porque o nosso episódio está até se estendendo aqui mas depois você pode ler na sua casa Levítico 18 Levítico 18 tem uma ordem lá olha não sejam como os Cananitas na terra que vocês vão habitar porque eles fazem isso isso e dão uma série de normas de imoralidade de idolatria de sacrifícios de crianças a deuses de uma série de coisas que mostram a perversidade e a imoralidade daquele povo então certamente Moisés está querendo fazer um paralelo aqui entre Canaã como Canaã desonrou seu pai e não considerou e fez o que era errado Canaã faz a mesma coisa é meio que aconteceu com o Caim lá né e toda a depravação que surge dentro da descendência dele esse ponto é importante como aplicação pra gente nos faz lembrar da influência que nós temos sobre nossos filhos e aqueles que estão ao nosso redor é claro que como a gente já falou a responsabilidade é individual cada um tem a sua diante de Deus mas existe uma influência a forma como eu vivo influencia aqueles que estão sob mim sob minha liderança sim pro bem e pro mal né pro bem e pro mal e ainda bem que pro bem também né espero eu né tô tentando fazer o meu melhor aqui e um destaque que eu gosto do texto que eu acho bonito é que o texto diz assim maldito seja Canaã mas quando vai falar de cem é bendito seja o senhor ah é não é o cem né é o senhor bendito seja o senhor o deus de cem isso é legal eu acho muito bonito no texto muito legal porque eu acho que a gente deveria se identificar e buscar isso porque bendito seja o senhor que é o meu deus eu sou abençoado por tabela por conhecer o verdadeiro deus né bendito seja o senhor o deus de cem então isso é muito interessante aqui no texto eu acho muito bonito e aí vai falar inclusive da relação de ser servo que é até a ideia de conquista ser dominado conquistado como vai acontecer lá na terra prometida depois que moisés termina de escrever é não necessariamente ser escravo né mas a questão de perder a batalha e aí o texto termina de um jeito que termina a vida de todos nós né e noé morreu viveu 350 anos depois do dilúvio ao todo 950 anos e a gente vai ver que ele foi acho que o último que teve uma longevidade aí perto dos 900 vai começar a cair drasticamente a partir daqui mas morreu e aí encerra esse arco agora a gente vai abrir o capítulo 10 falando um pouco sobre os filhos do noé e vai seguir a gente tá quase terminando aquele primeiro trecho do gênesis onde narra os inícios né e aí vai concentrar na vida de abraão mesmo a partir do 12 né isso a partir do 12 finalzinho do 11 começo do 12 é interessante porque o texto aqui termina a genealogia de gênesis 5 né não tinha pensado isso é a gente viu toda aquela genealogia lá aí no último versículo do capítulo 5 fala depois que completou 500 anos noé gerou 3 filhos sem canja fé aí abre o parênteses para falar da história do dilúvio esse parênteses grande né de 3 capítulos interessante e aí volta no final do 9 depois do dilúvio noé viveu mais 350 anos viveu ao todo 950 anos e morreu tanto que vai abrir o capítulo 10 com aquela tradicional este é o relato das famílias de sem canja fé que a gente já falou inúmeras vezes aqui não precisamos encher as suas paciências mais uma vez exato então ele fecha é como se a genealogia abrisse um parênteses para contar a história de noé do dilúvio e voltasse aqui e fechasse agora e que parênteses né isso é um belo pop-up né muito obrigado mais uma vez senhores ouvintes por estarem nesse projeto não se esqueçam se envolvam com a gente deixa a gente saber o que você está aproveitando dessa leitura deixa a gente saber se você está conseguindo levar isso aí para outros grupos nas igrejas nas famílias e tudo mais entram em contato com a gente eu nem sei se vocês dois aí vão abrir redes sociais ou não não sei tá tudo aberto já a Carol eu sei que tá não sei se o Thiago vai querer se envolver em rede social para discutir isso ou não ah vamos claro top bom eu sou vulgo tan eu é twitter ou instagram a Carol é arroba somente carol no twitter e o instagram dela é o manhaca é não vai no twitter que lá tem o link para o instagram é mais fácil eu não tenho twitter posso criar uma conta mas até agora não tenho tenho o instagram eu tenho que achar qual que é o meu arroba aqui porque eu sou muito alienado dessas coisas mas posso me envolver mais tá eu vou colocar o link de nós três na descrição do programa tá então se você está ouvindo isso pelo site ou pelo seu aplicativo de áudio aí procura na descrição do programa tem o link e você pode interagir com a gente vai ser uma delícia ouvir vocês interage com arroba clube ictus também ictus é i-c-h-t-h-u-s talvez até seja mais legal porque aí nós três estamos vendo o tempo todo interagindo junto com vocês e conheça o nosso clube também a gente tem um clube literário com um monte de planos diferentes lá tudo isso está em ictus.com.br e passa adiante tá a gente precisa de envolvimento de pessoas nesse projeto a gente precisa realmente que as pessoas conheçam isso pra que elas cresçam junto com a gente nessa coisa gostosa que a gente está fazendo com as escrituras aqui tá bom muito obrigado mais uma vez por ouvir e até o próximo episódio semana que vem a gente volta com o capítulo 10 é isso aí pessoal valeu a ouvir a gente até aqui e até a próxima obrigado pessoal até a próxima nos vemos no capítulo 10 até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri